A Assembleia Legislativa de Minas Gerais veio a Mariana para uma audiência pública para discutir formas de auxiliar as famílias desabrigadas pelo rompimento da barragem da Samarco. Presidida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a reunião contou com a presença de deputados estaduais e federais. O papel da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia é atuar na garantia dos direitos fundamentais dos direitos humanos. Nós sabemos que vários foram violados pelo episódio, pela tragédia. O que nós queremos saber é qual a situação das famílias ainda hoje e qual o tipo de assistência que tem sido ofertado. Então nós precisamos viabilizar recursos. E como que nós viabilizamos recursos? Com pressão política. Então hoje essa audiência, esse momento onde a gente une as forças aqui, a gente dá um grito para o governo federal que nós exigimos que sejam enviados recursos urgentes para a Mariana. Depois da retirada de alguns deputados federais que foram visitar as áreas atingidas, a bancada contou também com a participação de representantes dos moradores de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, da Samarco, do Ministério Público e da Polícia Civil. Hoje eu sou técnica de segurança do trabalho, estava na terceirizada da Samarco, tem quatro anos que eu trabalho na área da Samarco e hoje minha carteira foi dada abaixo. Por quê? Através dos rompimentos da barragem, não estão mais produzindo e estão demitindo as terceirizadas, rompendo contratos. Entre os requerimentos aprovados na audiência, os deputados querem a manutenção dos empregos dos trabalhadores da Samarco, incluindo os terceirizados, o pagamento de salário mínimo e moradia aos desabrigados, a reconstrução das comunidades atingidas, a isenção de taxas para emissão de segunda via de documentos e que sejam enviados defensores públicos para Mariana, a fim de atender a população nas negociações com a empresa.